Oi pessoal não sei se eu estou gravando ou não E por algum motivo eu estou gravando aqui sem a tela Por isso eu vou jogar E... Gostaram? Aparece AUDIENCE porcaria estamos de volta aqui com o catimario e eu não vou chorar aqui não consegui passar na primeira fase eu pulo 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 em cima do mastro mas ele cai não consegui não consegui não consegui não consegui eu já peguei as manhas os bichos vem no quadro de grau a não vem mata como eu passei essa parte no vídeo do catimario você gosta de mim estressa porque eu gosto de mim estressa eu gosto mesmo eu sei que tem que é aqui ao vivo aqui forte nero e tal eu tenho 45 inscrito só agora e se sair pedro pedro estou com problema não interessa que é o mario todo de mim muito de vida o que é 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 só burra não sei o que é o que é só burra nesse vídeo você que é burra no vídeo também não aprende com jogar troll não eu não vejo não eu não vejo só burro eu na verdade não olha no vídeo eu quero algo para eu quebrar para eu aliviar o stress eu vou tirar mesmo que você é um burrinho mesmo tá bom eu perco eu perco eu perco eu perco eu perco essa porcaria eu mandei o vídeo duas vezes eu não mandei o vídeo duas vezes mas esse vídeo pelo menos eu rifles Tea e agora para o Silence tem um burro eu perco e o alivio E o mave do subúrbio? Peraí Que isso é dentura? Nem pra você pular por cima dessa porcaria de mastro Eu fico na pontinha, é pra ele pular Mas esse demente não quer Mas você tá na maior plataforma da fase, sua criatura Não já aprendeu, Davi? Não já aprendeu não? Tá burro? Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus Por que que eu faço isso comigo? Eu sou burro mesmo Eu tenho problema O bolo tem que ser milímetro Não agora é pra você pular essa merda de monstro Tem algum código em arábio aí pra eu fazer? Ah é, eu esqueci que o jogo é japonês, né? Não é arabiano Glória, glória Glória, glória Só reza aí pra você passar Pai Nosso, né? Isso, isso, caramba! Chupa! O Pai Nosso funcionou! Ave Maria Funcionou! Yes! Chupa! Chupa, Catmario Você faz do seu jeito Você faz do seu jeito Ah, hoje não! Hoje não, rapaz Hoje não Cristo Deus Glória, Glória Esqueço, esqueço É pra ir por cima, né? Não é, rapaz Não é, rapaz Não é, rapaz No, rapaz Que coisa É isso, galera Carinha Ó Opa 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 Eu vou pular ali Teve Você é burro? Ui, eu sou muito burro Eu sou burro, eu sou burro Admita, Joel permita eu passei prima fase foi sorte é que eu faço sorte principiante, o quê? aleluia não minta o passo, essa mina eu passo, eu passei, eu o o o o o o o o o, quem achou que eu não ia passar, chupa que eu sempre supero, igual o goku, eu sou o goku esqueço, esqueço faz tempo que eu não jogo, sabe, milimetricamente, fase, chato a minha voz é da graça, deixa eu ver, você é porrro não, não, não vai se virar chupa, vai se virar chupa não é, não, 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 não vai, eu tô com vinte e vinte e covês o que você acha que eu eu desisto gente eu desisto tchau tchau galera tchau muito obrigado tchau o outro vídeo e até depois